Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste do conteúdo. Na aula de hoje vamos começar a resolver essa questão que fala um pouco sobre isomeria. Dados os compostos 1, 2, 3 e 4, e aí vem a pergunta. Assinale a alternativa correta em relação a esses compostos. 2 e 4 apresentam tautomeria e 2 e 3 são isômeros de cadeia. 1 e 2 são isômeros de função. Bom, daí por diante. Bom, primeira coisa, vamos pegar as fórmulas moleculares de cada um desses compostos. Olha só, porque com as fórmulas moleculares a gente vai ver quais são os compostos que são isômeros e depois a gente analisa a isomeria de que. A fórmula molecular do primeiro composto, quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fica C6. Hidrogênios nós temos 3, com 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 hidrogênios. E aí nós temos o oxigênio e temos o oxigênio e temos o cloro, né? C, L e o O. Depois nós temos aqui o segundo composto. Ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, só C6. Hidrogênios temos 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cloro nós temos apenas 1 e oxigênio 1 também. Observe que os dois são isômeros, os dois têm mesmo a fórmula molecular, mas aparentemente, você consegue notar que eles têm estruturas diferentes. Outro caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 carbonos na verdade, né? C6. Hidrogênios nós temos 3, 4, temos 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hidrogênios. Temos 1 cloro e 1 oxigênio. Isso aqui também é isômero. Olha o próximo caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também temos 6 carbonos, C6. Ah, eu estou achando que todos são isômeros, hein? 3, 6, 9, 12, 13 hidrogênios. É isso mesmo. E aí temos Cl, ó. Beleza. Primeira coisa a gente já sabe. Todos são isômeros. Agora, isômeros de quê, né? O primeiro caso, vamos lá. 2 e 4 são tautomeria. Tautomeria é um tipo de isomeria de função que acontece só com cetona ienol, aldeído ienol. Então, 2 e 4, o 2, ele é um éter. Então, não tem como 2, ele ter isômeria de tautomeria com um álcool. Quem faz isômeria de tautomeria é enol e cetona, enol e aldeído. Então, isso daqui é falso. Na verdade, não tem como ter tautomeria aqui, né? A gente não tem nenhuma cetona. A gente só tem álcool, éter, álcool e álcool, né? Então, tautomeria está descartada. Eu tinha visto, acho que alguma outra tautomeria aqui, mas não lembro. Tá, 1 e 2 são isômeros de função. Bom, vamos analisar 1 e 2. 1, a gente tem aqui um álcool, tá? Temos aqui também um aleito orgânico, né? Mas não mexeu nele. E temos aqui um éter. 1 e 2, álcool e éter, é verdadeiro, é isômero de função. Essa daqui está correta. 1 e 4 são isômeros de cadeia. O primeiro composto aqui, nós temos uma cadeia com uma ramificação. E no composto 4, nós temos uma cadeia aqui com duas ramificações. E aí, isso daqui é um tipo de isômeria de cadeia? Sim, é. Quando a gente tem uma cadeia mais ramificada do que a outra, o núcleo da cadeia, a cadeia principal, ela é diferente, tá? Em relação a outra cadeia principal, a quantidade de carbonos na cadeia principal. Então, a gente diz que isso aqui se enquadra, sim, em isômeria de cadeia. Não é só ter uma cadeia ramificada. Mas quantas ramificações elas têm, também tem que ser iguais, tá bom? Então, neste caso aqui, são isômeros de cadeia. O composto 1, que tem uma ramificação, com o composto 4, que possui duas ramificações. A letra B é a alternativa correta. Vamos analisar as próximas. 1 e 3 são isômeros de cadeia? Bom, vamos olhar 1 e 3. 1 é ramificado, 3 é uma cadeia com a mesma quantidade de ramificações. Então, é falso. Isso daqui a gente já pode eliminar. Não são isômeros de cadeia. 2 e 3 são isômeros de posição. No carbono de número 2, nós temos essa estrutura aqui. O 3, temos essa aqui de baixo. O que mudou de lugar? Na verdade, são isômeros de função, né? Aqui eu tenho álcool e no 2 eu tenho um éter. Então, éter no 2 e álcool no 3. Então, são isômeros de função e não de posição. No último caso, nós temos aqui 1 e 3 são enantiômeros. Enantiômeros são isômeros ópticos, né? A gente precisa ter carbono quiral no 1 ou no 3, né? No 1, a gente tem um carbono que é quiral, esse carbono aqui. E no 3, nós temos, vamos colocar aqui o mesmo carbono. Seria esse daqui, só que a estrutura, ela não é uma imagem especular da outra, né? Essa daqui é falsa, porque não são isômeros ópticos, não são isômeros espaciais. Na verdade, muda, nessa estrutura para outra, é a posição desse OH. São isômeros de posição, né? O OH mudou de lugar com um dos hidrogênios do CH2. Imagino que seja só isso, né? Bom, então é isso, pessoal. Nós terminamos aqui a resolução do exercício. Vimos as alternativas que estão incorretas. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. A gente se encontra em uma próxima aula resolvendo outros exercícios. Desejo bons estudos. A gente se encontra em um like e de se inscrever no canal. A gente se encontra em um like e de se inscrever no canal.